Está começando mais um Vivendo em Movimento. Hoje estamos no morro aqui do Voturuá, em São Vicente, litoral paulista. Onde a gente tem essa paisagem maravilhosa, onde pega a praia de Santos, São Vicente. Aqui é lindo demais, galera. Esse aqui é o primeiro clube de voo livre do Brasil. Vem com a gente conhecer um pouquinho desse esporte. Oi, galera. Bom, a gente está aqui com o Eladio, conhecido como o vovô aqui do clube de voo livre. Ele é o instrutor mais experiente daqui. Ele vai falar um pouquinho pra gente do clube, das aulas e desse esporte maravilhoso que é o voo livre. Bem-vindos ao clube de voo livre do litoral paulista. Somos um dos primeiros clubes do Brasil. Estamos situados aqui na praia do Itararém, em São Vicente, morro do Voturuá ou morro da Asa Delta. O turismo aqui é muito forte, porque nós temos um teleférico aqui, que traz o pessoal lá de baixo, aqui pra cima. Os voadores, os pilotos que pousam lá embaixo, podem subir de teleférico. Ou há uma van que vai buscá-los também. O clube de voo livre, aqui da Baixada Santista, é um dos clubes que mais forma pilotos no Brasil. Por quê? Isso aqui é um berçário. É muito fácil voar aqui, porque o vento é muito liso, é um vento maral. Então, é muito fácil aprender aqui na Baixada Santista. Fora isso, a galera faz os voos duplos de instrução. Se você quiser participar disso, você pode vir aqui fazer um voo, ver se é isso que você quer e entrar no esporte. O clube está aberto de segunda a segunda, das 10 da manhã até o final da tarde, até as 6 da tarde, até o escurecer. Fala galera, estamos aqui mais uma vez no morro do Voturuá. Filmamos aqui umas semanas atrás e não conseguimos fazer o voo por causa do vento, que estava muito forte, estava muito mexido e eles preferiram, por questão de segurança, eles suspenderam todos os voos daquele dia. Marcamos para voltar hoje, porém hoje também está muito vento. Então, não sei se vamos conseguir voar de novo, voar dessa vez. Novamente, vamos tentar. Fala galera, estamos aqui com o Ângelo, que faz show aéreo com o paraglider. Ele faz parte aqui desse clube de voo livre do litoral paulista, que é São Vicente. Tem um voo no Voturuá. Ângelo, conta pra gente como começou essa paixão, como que é, como funciona esse esporte. Cara, uma paixão, é isso mesmo que você colocou. Na real, assim, eu nasci aqui do lado da rampa. Pelo fato de nascer do lado da rampa, já me despertou o interesse desde pequeno, que o voo era aquilo que eu realmente queria. Não tinha como eu não gostar, né? Não tinha como eu não gostar. Que nem brincadeira de criança, cara. Eu mesmo não sei brincar com nada de criança. Pina pipa, bolinha de gude, essas coisas eu não sei. Agora o parapente já é mais interessante nessa parte. Pelo fato de nascer aqui, despertou esse interesse com 12 anos. Com 12 anos eu comecei a praticar, fazer algumas aulas, tal, treinamento. Já tinha feito bastante voo duplo com os instrutores, o nosso aqui da rampa, tal. Aqui até chegou um instrutor, com 12 anos, perguntou se eu queria voar. Pensei que era porque você tá de duplo com ele acompanhado. Daí viemos pra rampa, chegou aqui e tal, ele me mostrou o equipamento, ó. É isso aí que você veio voar. Ó, toca esse aí, cara. É isso aí mesmo, vambora. Formatura. Meu primeiro voo fui com 12 anos, num parapente, no modo geral, tanto que eu paro motor, parapente. Acrobacia é sempre o nosso, mas de adrenalina. E isso despertou esse interesse logo com uns 6 meses depois de voo, que eu tinha formado. Comecei me interessar e se especializar em curso. Tá, viajando, fazendo curso, com os melhores que tinha na época, que isso foi em 2005. Isso fez que eu pensasse assim, cara, eu amo esporte. Se eu trabalhar com isso, fica melhor ainda. 100% melhor. E comecei a me especializar em acrobacia e fazer show aéreo. Migrei pro paramotor, né, que é um esporte também voltado no parapente, tá? Só muda que a gente tem um paramotor, que o motor são nas costas. Que também tem o mesmo, só... Só muda esse motor. É isso aí. Então, é um, vamos dizer assim, que é um ultraleve que cabe no porta-malas do meu carro. Isso hoje no mundo praticamente são 4 pilotos. Inclusive, são nossos amigos e tal, que não dá pra você como paramotor. Na América Latina hoje, atualmente, só tem eu. Tá chegando a molecada nova, a nova, isso é muito bacana também, é legal. É bom expandir um pouco, né? É legal porque isso é assunto também muito chato. 4 no mundo, na América Latina só você? Só eu. Agora me tira uma dúvida. O aparelhagem, o equipamento pra você fazer o voo normal e ir com a acrobacia, é o mesmo aparelho ou tem diferença? O que muda? Não, muda bastante coisas. Muda bastante coisas. Vamos dizer assim, é um carro de competição e um carro popular. O popular é a mesma coisa do parapente que, no caso, seria você. Vai, fez o curso, você vai comprar equipamento de alta segurança, saída de escola e tal. O nosso já é de alta performance. É pra acrobacia, então ele é mais fininho, menor pra você, ele é mais fácil. É reduzido o seu tamanho e tal, pra exigir mais velocidade. Quanto maior a velocidade, mais sustentação a ter uma measa. Pra acrobacia isso, isso é ótimo, perfeito. Porque é muita velocidade que eu tenho, eu consigo fazer com o meu parapente faça as manobras com muita pressão interna. Mas é possível, sem você estar com o aparelhagem, com o equipamento de manobra, é possível fazer manobra com o outro também? Sim. É mais perigoso, não é recomendado? Não, na real você começa através desses parapentes, sem ser de acrobacia. Você não inicia na acrobacia indo com o parapente de competição. Porque aí você tá voando numa etapa com uma segurança também bem grande. Então eu costumo falar sempre assim pros meus alunos, que a gente tem que subir degrau. Degrau pros degrau, aos poucos. Até você alcançar o ponto final do esporte, né? A gente ia voar hoje, tentar voar hoje, só que mais uma vez, o tempo não está ajudando a gente, o vento tá bem forte, né? Até o Ângelo falou assim, hoje não vai voar ninguém, assim, daria até pra voar, mas só quem é realmente bem experiente, mas não é recomendado. É isso que o vento, você sabe explicar melhor aqui, o vento realmente tá mexido, tá... Sim, e tá fora do nosso quadrante. Nós temos um quadrante aqui que é de leste até oeste, que é esse quadrante inteiro. Esse quadrante aqui vindo do mar, que a gente chama que é o vento que vindo do mar, ele é o mais top pra gente. Qualquer outra direção que ele vinha de quadrante, isso já é um pouco meio pro esporte. Uma também pela segurança, então a gente dá pra que põe a bandeirinha preta ali, fechada pra ninguém decolar. Nosso esporte é de alto risco, né? Então a gente tem que sentar segurando a molecada que tá vindo, todo mundo, né? Na linha da vida ali, né? Justamente, justamente. A gente vai continuar tentando, tá? Se não for hoje, a gente volta outro dia. Mas... Angelo, foi um grande prazer falar com você, te conhecer. Prazer, meu cara. Sensacional. Espero que a gente consiga voar com vocês. Vamos sim, vamos sim. Fica o convite aqui pra você voar comigo. Com certeza. Ajuda. Quem sabe fazer as manobrinhas também lá em cima. Não sei, vamos ver, né? Vamos ver. Pode fazer manobra, a gente aguenta. É legal, é legal, é legal pra caramba. A gente aguenta. Galera, então foi isso. Esse foi mais um Viver em Movimento. Semana que vem tem mais. Espero que seja com o voo, com o Angelo. Então, se não for, vai ser o Descorte. E a gente não para. Beleza? Falou, galera. Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti